Boa noite, deixa eu falar com vocês, que eu não apareci aqui hoje, porque hoje foi o dia todo pra Itabuna, pra comprar umas coisas pra levar pra pucrais aqui da cidade, desodorantes, pasta de dente, escova, água mineral, que o pessoal tava precisando muito, as marmiteques, biscoito pras crianças, leite, fralda, fralda descartável, fralda pra adulto, fralda pra criança, uma loucura. E aí, no meio do caminho pra Itabuna, muita árvore caída, quase a gente não chega, meu celular deu PT, o celular, meu celular deu PT, eu tive que trocar de telefone hoje, que o meu outro iPhone de tanta queda, que a gente tinha tomado, já tava estrelado, travou do nada, deu um granguim que não queria, a gente botou, não queria do nada, do nada, uma loucura. Aí, o que acontece? Eu já cheguei aqui, eu tô, gente, eu tô meio adoentado hoje, que eu caí naquela água lá, a água ali do negócio, eu fiquei com febre, a garganta inflamada, a cara tá errando muito. Aí, eu cheguei hoje, entreguei as coisas, amanhã de manhã eu vou acordar cedinho, pra mim gravar um conteúdo, pra depois ir lá no bairro Mato Cavalo, pegar os nomes de algumas pessoas, de quem perdeu móveis, assim, fazer o levantamento, porque agora a água começou a baixar, entendeu? Pra a gente ver o que vai fazer, a festa, ou rifar, comprar alguma coisa pra rifar, pra ajudar essas pessoas, porque não tem como ficar comprando alimento, gente, a mãe também vai ter que ir, tá bom, não comprar umas calcinhas, porque a mulher tá tudo sem calcinha, a mulher tá tudo sem calcinha. Não tem como ficar comprando alimento, gente, porque a pessoa não tem onde fazer nem a comida, porque elas estão tudo alojadas em escolas. Então, o que eu tô te dizendo, o dinheiro tem que usar pra fazer uma grande festa, pra arrecadar um bom dinheiro, pra comprar os móveis de quem perdeu, cama, colchão, fogão, é só isso que tem que fazer. Ou rifar alguma coisa, comprar e rifar. Procurei Michele, que é a Secretaria de Saúde aqui da minha cidade, falei, ó, mim, eu tô com esse valor aqui na conta, ó, o que é que você acha que a gente tem que fazer? Eu expliquei pra ela, seria bom a gente fazer uma festa, e você ficar no bar, botar o pessoal na portaria, o dinheiro de portaria e de bar ser todo em prol dessas pessoas. E usar esse dinheiro pra fazer essa festa, pra arrecadar, chama alguns digitais de fluência pra fazer a presença VIP, eles vêm gratuito, paga só uma banda. Eu conheço gente de banda, uma banda, se é caro, fica mais em conta, o importante é a gente se unir força e ajudar, entendeu? Mas por enquanto, que ainda tão alojada, que as pessoas não podem voltar pra casa, porque o pessoal entrou em contato hoje, do rio lá em cima, e disse que elas não podem voltar pra casa, porque vai estar água ainda, que o rio ainda vai descer água, então não podem voltar pra casa. Então a gente tem que ficar todo dia, tá comprando essa quantidade de coisa, dia sim, dia não, as marmitas, desodorantes, fralda descartável, principalmente pras crianças, pra idosos e muito mais. Vou falar pra vocês, será que eu peguei aquela doença da água, minha garganta ficou em flama, derma, eu tô sim, bocado da catarro, febre, dor de cabeça, eu tomei o remédio e não passou ainda não. Mas o que acontece, eu acho que eu peguei aquela infecção que todo mundo tava, mas já tô melhor, e eu tenho que melhorar, porque eu tenho que viajar pro Porto Seguro pra trabalhar amanhã ou depois de amanhã, entendeu? Tava catarrando muito, 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 e febre, dor de cabeça, as vistas doendo, eu acho que foi a água, porque eu tomei banho, não é nada do rio, cá que não ataca-cavalo, porque ali é quase no esgoto, e eu bem entrei, tive que entrar dentro da água pra atravessar assim, pra pegar um negócio assim da casa da moça, aí eu acho que foi a água. Todo mundo que entrou na água tá reclamando, dizendo que ficou meio aduentado, com febre, dor de cabeça, acho que é normal, virose, né? Não é coisa grave, não. Deixa eu falar pra vocês, tá fazendo queijo, eu já tô na esquina, porque como eu moro sozinho, eu tô agoniado, estressado de ficar dentro de casa já, cheguei preocupado, morreu também a mãe de um amigo meu, é muita coisa. Deixa eu falar com vocês aqui, gente, esses últimos anos só foi o ano das pragas, né? Verbo diabo da pandemia do corona, né? Que matou muita gente. Aí veio essa agora, quando a pandemia tá acabando, vem essas enchentes, que é muita gente desabrigada, passando fome, passando necessidade, e até gente morreu. Quando essa enchente tá acabando, já vem agora tal dessa virose, que é essa gripe, que todo mundo tá acamado. Maria, deixa eu contar pra vocês, que até a santa da minha cidade, na hora que eu vou sair na profissão, a santa caiu, quebrou o pescoço, pra vocês verem como é que tá o clima, viu? Meu Deus, que agoniadinho, viu? Eu já desci ali, neste estante ali, com o Diego, meu sobrinho. Ai, que imenso dela, ali no mato de cavalo, vem essa água, eu tinha abaixado, eu fico atacado, vendo se a água abaixou, se as casas ainda tá cobertas. O povo fica doido querendo voltar pra casa, mas não pode voltar agora. Eu também, eu me sinto no lugar dele, meu Deus, quem é que não queria voltar pra dentro da sua casa? Quem é que não queria estar dentro da sua casinha, no seu lugar? Tá dormindo em escola, em sala, quem é que não queria estar na sua casa? Mas quando pensa em voltar, chegou um áudio do pessoal lá do funil, né? Como é que fala? Onde solta a água da barragem, que não pode voltar agora, porque por lá de lá tá chovendo, que tem muita água, que ainda vai soltar mais água. É loucura, é loucura. Só que eu, gente, eu vou mentir pra vocês, não. Eu levo tudo assim na graça, na brincadeira, pra que vai chorar? A gente vai procurar resolver o problema, procurar ajudar. Eu procuro ajudar como eu posso, dou minha cara tapa aqui, vocês sabem. Mas a gente tem que chorar, não se lamentar, é agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por tudo que acontece comigo de ruim e de bom. Quer dizer, quando acontece a boa, eu gosto. Quando acontece a ruim, eu fico se lamentando, reclamando, dizendo que Deus não é pra mim. Não, Deus não é pra mim sim, ó Deus, obrigado. Eu tenho uma topada aqui, ó Deus, obrigado. E, ó Deus, muito obrigado por isso tudo que aconteceu. Dias maiores virão. Se acontecer, foi porque ele permitiu. E é isso, viu, gente? E por hoje é só, viu? A mãe de manhã eu acordo cedo. Vou lá, vocês vão ver. Pegar nome por nome de pessoas. Como é que tá a situação do povo, como é que é. Quando a secretária falou pra mim, eu falei, amiga, eu quero o nome das pessoas que perderam móveis. Ela falou, das duzentas e pouca família. Eu digo, gente, foi essa quantidade de gente que perdeu móveis. Ela disse, não, Gini, eu ainda vou procurar saber. Eles não a queixaram ainda de se não, a gente vai conversar. Por enquanto mesmo, a gente tá só abrigando eles nos colégios, não pode voltar pra casa. Porque, sinceramente, as pessoas mesmo das casas de tábua, que é o famoso barraco de tábua que a gente chama. Minha filha, as tábua ali tá tudo pôde de estar dentro d'água. Pra ter que trocar até as tábua. Então, meu Deus, essa campanha não acaba mais. Eu vou ter que me virar nos trinta nos eventos bem eficientes aqui na cidade, como eu já faço sempre. Gente, eu voltei aqui, deixa eu falar com vocês, ó. Quem me conhece sabe, há muito tempo que eu, desde quando eu não tinha nada, quando eu comecei a ter alguma coisa, eu sempre dividi o que eu tinha com os outros. Eu acho que hoje eu não tenho uma vida melhor, porque eu fico pensando nos outros, gastando o que eu ganho com os outros. Mas isso me faz feliz, eu não sei o que é, eu gosto disso. Eu gosto de dividir o que eu tenho, eu gosto com as pessoas que tenham tudo igual eu tenho, entendeu? Todo mês o meu salário do YouTube, quando eu pego, o do YouTube, o do Facebook, sempre eu tiro alguma coisa pra ajudar alguém, pra dar alguma coisa a alguém. E eu não penso em valor, ah, sabe, não, eu vejo, olha, e eu só gosto de dar coisa boa, viu? Chego numa casa, eu quero dar um presente a uma mulher, eu não vou dar uma geladeira ruim, não. Eu dou logo uma boa, eu sou assim, não sei o que é, entendeu? Isso é meu pensamento, é por isso que eu acho que eu deveria ter mais coisas. Na verdade, todo mundo fala, não é pra tu estar em outra vida, morar, já estar em outro bairro, tu mora aqui ainda. Porque eu sou assim, quando a gente morre e não leva nada, chega naquele cemiteiro ali, todo mundo vai pra ali, pra que eu vou pensar? Gente, e outra coisa que eu ia falar pra vocês, mandem no meu direct quem tem roupa pra fazer doação nova, tá? Ô, nova não, calcinha tem que ser nova, mas roupa pode ser roupa usada, de criança, de adolescentes, de adulto. Se for na cidade vizinha aqui, eu pego um táxi, pago, vou buscar até você a roupa, junte uma sacolona, que tem muita gente que vai precisar de roupa, por quê? Porque moeu tudo, tem gente que guardava suas roupas nas caixas, as caixas de papelão, moeu foi tudo, guarda-roupa caiu, moeu tudo, então muita gente vai precisar de roupa, sandáia, sapato, então me ajudem. Seja lá um prato, uma colher que você tem na sua casa, que você queira doar, fale onde for na região, junte, que eu vou buscar, tá? Pego um carro, um ônibus, um táxi e vou até a sua cidade, se for aqui perto, e vou buscar e trago pra minha cidade e entrego lá no CREAS, que eles vão saber como entregar da maior forma possível aquela pessoa que mais tá precisando no momento.